Nesse vídeo vamos tá pegando 10 itens grátis na cor preta Entre esses itens vamos ter até mesmo cabelo grátis, pessoal, aqui no Roblox E então, pessoal, o desafio de hoje é comentar a palavra Tazinha de olhos fechados Todo mundo que tentava tá dando um coraçãozinho E já aproveita, se inscreve e deixa o seu like Estamos rumo aos 200 mil inscritos O jogo se chama Burberry at Harrow Sei lá se pronuncia assim Mas esse daqui é o jogo Lembrando, todos os jogos vão tá na descrição do vídeo Bom, pessoal, já entrei dentro do mapa E pra gente tá conferindo o item que a gente pode pegar dentro desse mapa É só tá clicando aqui na parte do UGC Aqui no cantinho A gente vai conseguir tá vendo todos os itens, tá? No caso, vai tá tendo no dia de hoje este cabelito aqui Que tem mais de 3 mil unidades Pra tá pegando ele, a gente precisa aqui, olha, do valor de 5 mil moedas E hoje eu vou tá mostrando como a gente vai pegar todas essas moedas, tá? Pra gente tá conferindo as moedas que a gente tem A gente consegue ver aqui em cima, olha Eu tô com 56 de 5 mil E pra gente tá pegando essas moedas é bem fácil Se você vem aqui, tem essa parte, olha Tá escrito Skaver Hunting Trace Basicamente, a gente vai fazer aqui um minigame Vamos clicar no E E aqui você pode colocar qualquer um desses, tá? Esse aqui é o primeiro, que é o tutorial que eu já fiz Mas aí você pode também tá fazendo E aqui, olha, a gente vai tá fazendo agora esse Que é pra completar 3 zonas em 30 minutos Basicamente, pessoal, dentro deste mapa Você tem esse mapazinho aqui, tá? Que é o minigame E você consegue ver que tem essas moedinhas Conforme eu vou pegando essas moedas Vai aumentando ali a quantidade de moedinhas que eu tenho acumulada E é isso que a gente precisa fazer Ficar acumulando todas aquelas moedas, tá? Esse daqui tem a parte ali, olha Que tem o 30 minutos pra estar coletando, tá? E pra gente tá finalizando o minigame A gente precisa encontrar ao total de 7 dessas florzinhas iguais a essa Tá vendo ali, olha, que eu coletei já duas de 7 E aí eu preciso encontrar todas elas Que ficam espalhadas por este mapa O mapa é bem pequenininho Você vai demorar bem pouco tempo, tá? Acho que no máximo uns 7, 8 minutinhos Ou até menos, tá? Se você for bem rapidinho É como se fosse ali um mini parkourzinho, tá, pessoal? E aí você sempre pegue todas as moedas Não deixe nenhuma passada, pessoal Porque as moedas são extremamente importantes Então foque em pegar realmente as moedas Que é a parte que a gente tá se preocupando, tá bom? E óbvio, né? Pra finalizar, não esqueça de pegar as florzinhas, ok? E aí, pessoal? É só você finalizar tudo Pra você depois estar vindo aqui Comprar esse lindo cabelo preto E, pessoal, esse daqui é o cabelo que você consegue dentro do mapa O próximo jogo se chama APD Farm Simulator Esse jogo daqui Bom, pessoal, a gente entra aqui dentro do mapa E vamos estar primeiramente conferindo os itens Aqui estão os itens, pessoal Vamos clicar aqui, ó Em Free Limited o GC A gente tem esse item aqui Que também é preto E esse outro item aqui também preto Dois itens muito bonitos E a gente só precisa completar alguns challenges Pra completar os desafios A gente tem que ler aqui cada coisa que a gente precisa fazer Pra pegar esse daqui, que é o Aquamary A gente tem aqui, ó Que farmar 15 crops Tá jogando por 70 minutos E tá conseguindo pegar ali o boss Que chama Crop Store, Toy Stage, tá? Então, vamos lá Que eu vou explicar pra vocês Ah, e o outro também A gente precisa... Também tá farmando, tá? No caso, a gente precisa de 200 crops Tá abrindo 50 ovos E tá chegando em 99 Legendary Pads Essa parte aqui, que são dos crops, pessoal É basicamente... Opa, a gente tem que vir... Ô, meu Deus, que é preso A gente precisa vir, olha Nessas cenourinhas e ficar quebrando elas, tá? Então, quando a gente quebra elas Vai começar a subir aqui, tá vendo? Olha, conforme eu vou quebrando Vai subindo Calma aí que eu vou mostrar já pra vocês, ó Tá vendo? Tá subindo Ou seja, é isso É só você ficar aqui Pegando esses negocinho aqui, olha Farmando mesmo, literalmente E é rapidinho, tá? Parece que 200 é muito e tudo mais Mas não é E aí, olha Depois que a gente farmar A gente põe aqui na opção de vender Aí ele vai tá nos levando pra essa parte E já vai tá vendendo Tá vendo que minhas moedinhas estão subindo? E aí a gente consegue tá dando upgrades Então, olha Eu posso vir aqui em upgrades E tá dando upgrade no que eu quero Por exemplo, na backpack Que é muito bom, tá? Você tá dando upgrade nela E também pode estar dando upgrade em outras coisas Tem essa parte aqui também, olha Que a gente pode tá conseguindo Aumentar nossa demente Então eu vou tá colocando aqui Pra gente ficar mais forte E aí eu preciso agora chegar os 2 milhões Pra ficar cada vez mais forte E olha, ó Vai começar agora Pegando muito mais, ó Vamos lá pegar Opa Ah, agora eu tô mais fraquinha, né? Porque começou do zero Mas enfim E pra você tá subindo de leve Você só precisa ficar clicando aqui Olha, na tela Tá vendo? Conforme eu vou clicando Vai aumentando ali A minha força, tá? Então se você começou agora E tá bem fraquinho Você pode fazer isso E bom, pessoal Pra gente também tá fazendo As outras tarefas No caso, olha Esse aqui é pra jogar por 60 minutos, né? Não tem muito o que fazer Só ficar esperando aqui Uma horinha E pra gente tá pegando Esse boss aqui A gente precisa ficar realmente Farmando Pra conseguir desbloquear Os próximos upgrades Tá vendo? Olha aqui Eu preciso de 15 mil moedas Porque ali eu vou conseguir Tá teletransportando Por esse portal E conforme eu for me teletransportando Eu vou conseguir encontrar O super e tra mega boss E aí eu vou só precisar Tá meio Entre aspas ali, né? Batalhando com ele Pra gente conseguir Tá realizando Essa tarefinha daqui E desse daqui, pessoal A gente precisa tá fazendo Os ovinhos Então bora lá Que eu vou explicar Como é que funciona O processo dos ovinhos Os ovinhos ficam aqui, olha No início, tá vendo? E aí, olha Eles custam uma quantidade De moedinhas Tem esse daqui E esse daqui Bom, vamos lá Que eu vou tá quebrando Aqui um ovinho Só pra gente tá testando Olha, pra clicar É só clicar ali No botãozinho do E E vai começar aqui Abrir o meu ovinho E aí depois que abrir Eu vou tá conseguindo Ver ele na parte dos patches Tá bom? E aí a gente vai ter que Ficar fazendo isso Até quebrar a quantidade De 50 Enquanto isso Eu vou aproveitar Para assistir um filminho Ah, não Mas peraí Ainda bem que encontrei Esse app super top Eu tô falando É claro Da Yossine Aqui dá pra assistir Filmes Séries Desenhos Animes Entre muitas outras opções Tudo na melhor qualidade E o melhor É que tem vários conteúdos Gratuitos Como Yossine Kids Yossine Sport Canais de filmes populares Entre muitas outras opções O que você tá esperando? Deixa esses apps Pagos de lado E vai para o Yossine Link na descrição E no primeiro comentário fixado O jogo se chama The Circle Game E esse jogo daqui Pessoal Dentro desse mapa A gente vai tá Conferindo primeiramente Os itens Que é clicando aqui Na parte do GC A gente consegue ver Todos os itens Que estão disponíveis Os itens da cor preta Que são disponíveis São esses três daqui A gente tem esse gatinho Super fofo Tem esse outro gatinho Também muito lindo Parecendo aquele squishy E também tem essa lanterna Bem bonita também E pra tá pegando eles Pessoal Você consegue conferir Que tem uma quantidade Tanto de troféus Tanto ali de timers Esse aqui tem 190 Esse 155 E esse 200 E pra gente tá conseguindo eles A gente só precisa Ficar dentro deste círculo Eu posso andar Tranquilamente Em volta dele Eu só não posso Sair de dentro do círculo Porque senão O timer reseta E aí pessoal Esse daqui É o timer Que tá contando Pra você tá ganhando Um troféu E mais 1500 de timer Tá Então ele é muito bom E não importa o horário Que você entra Às vezes no mapa Às vezes tem timer Que você entra com 5 minutinhos Faltando Então assim É excelente Tá E aí você vai conseguir Uma quantidade de troféus E a quantidade de timer necessário Só que pra acelerar Ainda mais esse processo A gente tem a parte Dos códigos Tais Aqui é o nick da pessoa Talvez eles estejam Postando alguns códigos lá Que podem te ajudar A pegar mais timers E também tem esses Círculos que aparecem Dentro do mapa Que você pode clicar Olha Que vai aumentar 194 de pontos Ok Mas pra gente acelerar Ainda mais esse processo A gente tem a parte Dos hobbies Aqui nos hobbies Pessoal Você vai ficar jogando Meio que ali Um hobbyzinho simples Tá É bem rapidinho E aí quando você finalizar Todo esse hobby Você também consegue Tá ganhando uma pontuação Tá bom Poder ficar aí Passando o tempo Inclusive olha Tem um negócio aqui Diferente Não tinha antes Aqui tá fazendo Só uma conta E tem algum código Secreto Pessoal Eu acabei de descobrir Olha Se você fizer essa conta A gente vai conseguir Tá pegando esse código Enfim gente Tem aqui algum secret code Que talvez você consiga Tá resolvendo aí Então resolva aí Que você talvez Possa tá conseguindo ali Um código Não sei muito bem Mas enfim Vamos tá finalizando aqui Esse hobby Vamos lá pessoal Que eu vou mostrar aqui Pra vocês Chegando no final Você ganha 750 pontos Então isso é muito útil E então pessoal Esses aqui são os itens Que você consegue Dentro do mapa Tem esse gatinho aqui Muito fofo Que lembra muito um plush Tem essa lanterna Super doida Gente Olha que legal E o jogo pessoal Se chama Running Race Esse jogo daqui E esse item pessoal É o mais fácil De todos tá Pra você tá pegando ele Você só precisa Vem na Daily Rewards E aqui pessoal Vai tá colocando aqui Olha os dias de login Ou seja Você precisa entrar Durante 5 dias consecutivos Ou seja Eu entrei hoje Aí daqui 24 horas Eu entro de novo E assim até chegar No quinto dia Que eu posso Ganhar esse lindo Tênis preto Então pessoal Esse foi o vídeo Espero muito Se vocês tenham gostado Super beijo Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau